Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou passar algumas dicas, umas duas ou três maneiras de você fazer o ajuste da fresa, na tupia, no caso aqui é a tupia laminadora da Maquita, o ajuste da fresa para fazer rebaixos, como você pode fazer esse ajuste bem preciso, beleza? Então vamos lá, a primeira maneira é utilizando a própria referência da máquina, ela tem uma reguinha aqui, beleza? Então não quer dizer que se eu estou aqui no zero, movimentar para o 10, vai ser com 10 e tal, a gente vai utilizar ela como uma referência, então a primeira coisa que você tem que fazer é colocar a fresa na máquina, depois estabelecer o ponto inicial, o ponto que vai ser considerado ponto zero, Então não é porque aqui está marcando zero, que aqui a regulagem quer dizer que vai ser zero, então eu coloquei a minha fresa, tá? Coloquei a fresa aqui no copo ou na base, coloca a máquina sobre uma superfície aqui, ó, e você vai descer ela devagar, tá? Se a sua estiver rodando, você pode ir rodando por aqui, mas essa pecinha aqui, essa bendita cremalheirazinha que tem aqui, ela espana muito fácil, é de plástico, beleza? E aí você desce até que a sua máquina toque na base, tá? A base da máquina já está tocando sobre a superfície da mesa e agora a fresa perfeitamente tocando, então se você olhar, está perfeitamente zerada, zerada, tá? Agora você utiliza isso daqui como sua referência, vamos dar uma olhada aqui, ó, o copo aqui, ele está na marcação que seria, aqui seria 15, 16, 17, vamos considerar 17 milímetros, beleza? Então a gente inicia, é, com essa referência no 17, beleza? Se, por exemplo, eu quero fazer um rebaixo de 10 milímetros, o que eu vou fazer? Eu vou ter que recuar o copo da máquina aqui até o 7, entendeu? Aí terei perfeitamente 10 milímetros, no caso eu traria até aqui, ó, soltar aqui, eu traria até aqui. Beleza? Até o 7, tá? Então o que influencia nessa capacidade aqui da profundidade máxima do corte é o tipo da colocação, entendeu? É, tem o cabinho da fresa que você consegue ganhar um pouquinho mais de espaço e tal, mas não é recomendado que se coloque muito na beirada e tal. Nesse caso aqui, ó, partindo lá do zero e tal, eu já consigo ter uma referência daquela hora que eu zerei, que provavelmente, da maneira que eu coloquei a fresa ali, o máximo, a máxima profundidade que eu vou conseguir vai ser 18 milímetros, entendeu? Zera, como eu mencionei ali, zera. E você tem a referência, depois você retirando o tamanho aqui em milímetros é a profundidade que você vai ter. Essa é uma maneira. A outra maneira, agora eu vou utilizar, eu vou utilizar o paquímetro aqui, mas aqui você pode fazer com qualquer régua, com um metro, beleza? Ah, eu quero fazer com 10 milímetros. Pega qualquer superfície que você sabe que está reto aqui, ó, por exemplo, eu vou utilizar a viradinha aqui. Fazer com essa viradinha da mesa. Pega o lápis e você vai marcar exatamente aqui, ó, 10 milímetros. Fiz esse risquinho aqui, ó, 10 milímetros. Vai pegar a sua máquina, vai encostar na beiradinha aqui, ó, e você vai empurrando a fresa ou empurrando a máquina aqui dentro do copo até que a fresa chegue nessa linha. Chegou na linha, ó, tem um ajuste também de 10 milímetros, beleza? Essa seria uma outra maneira. A maneira mais simples de fazer esse ajuste também é se de fato você já tiver alguma referência de profundidade que você vai precisar. Eu vou utilizar aqui, vamos utilizar essa madeirinha aqui. Vamos supor, essa madeirinha aqui, ela tem 9 milímetros. Vamos supor que eu precisasse de 9 milímetros. Eu preciso fazer um ajuste aqui de 9 milímetros. Então isso se aplica a qualquer situação. Se fosse de 5 e você tivesse uma referência de 5 milímetros, também, perfeito. Mesma coisa, colocou a máquina no copo. Pegou a minha referência de profundidade, que é isso daqui. Coloca dessa maneira assim, ó, sobre e desce a máquina até que ela encoste na superfície plana de baixo aqui, ó. Tem o meu ajuste da mesma maneira, beleza? Então essas seriam 3 maneiras de fazer o ajuste assim de uma maneira fácil, para não ficar perdendo tanto tempo. Bem, na questão de ajustar com o paquímetro, até teria aqui o indicador de profundidade, mas o vão aqui da máquina, com relação a fresa, é bem maior. Então não é uma boa referência, beleza? Mas, eu acredito que essas 3 maneiras que eu passei aqui, já pode ajudar bastante, beleza? Mas é isso aí galera, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, compartilha aí, que ajuda bastante também. E é isso aí, falou!